Aqui, olha, eu achei que estava muito linda. Eu não posso fazer aqui. As posturas de Shiva. Umas posturas de yoga. Vou tomar um fôlego aqui. Nossa senhora, está doido. Eu não sei o que eu penso muito. Estou parada. Perdi a minha inspiração. Sério, eu estou bloqueada. Não, estou bloqueada. Está certo? Eu não sei o que fazer. Eu vou te ajudar. Inspira. Aí. Só chegue isso aqui, por aí. Não dá para fazer muita coisa. Não, é um buraco. Não, é um buraco. Vai tentar fazer um cacá, se não, não dá. É desnevelado. Porque está fazendo um negócio de cacá, né? Eu tenho que ter ligado para brincar. Direito. Não vai dar. Está muito. Está muito. Está muito perigoso. Faz aquela enchida. Faz aquela enchida. De novo? Faz outras. Quais outras coisas? O cavalo não fica bom? Pode ser outra postura. Pode ser essa. Fica assim, ó. Não dá para nem para brincar. Que postura é essa? Ah, mas não tem sentido para mim. Não sei. O que é isso? Pode ficar? Não tem sentido para brincar de perna, mas a gente é butrar. Ah, eu bloqueei. Não vai ligar. Eu estou bloqueando mesmo. Já é. Pode cancelar. Eu vou fazer junto aqui, ó. Já para cima aqui o macerra mesmo? Não é por isso. Eu vou fazer junto aqui o macerra mesmo. 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 Eu vou fazer junto aqui o macerra mesmo.